Música Boa, bom o toque do Caio, né? Bonito o toque do Caio, o Windy vai disparando Olha aqui, jogada do Caio, invadiu, bateu pro gol, bateu fácil A habilidade do Caio, olha aí Voltou só Vem Brasil de novo Caio, recebeu Entrou bem no jogo o Caio, aí ele, agora é muito marcado Descantei, o Caio bateu, levantou Música Lançamento pro Mosquito, boa bola, dominou, trifite na marcação, a bola tocada pro Robert, dominou, tocou, goooooool O do Brasil O do Brasil Olha aí, o mundo foi privado, foi colocado, sorrilha O do Caio, não limpou bem a jogada, ganhou o lance, Caio na habilidade, invadiu a área, foi costurando o Caio, cruzou, tudo certo, olha o Caio, até a hora da finalização E olha o Brasil, chegando pra tentar matar o jogo, bola na frente, driblou, Lucas deu o rebote, goooooool O do Brasil, o do Brasil, caio, camisa número 7 Pra liquidar O do Brasil, estrear com vitória no sul-americano, sub-15, quadro-mula final Caio pegando a sobra, depois do zaneiro Lucas, curtiram ali uma de atacante No rebote, o Caio mandou pro gol aberto De novo pra você, Caio tocou O Lucas invadiu Tive de um congoleiro E a sobra, Caio, mandou pra rede Quem vai pra cobrança é o Caio Mosquito lá dentro da área, levantamento, toque Goooooool O do Brasil Danilo já liberando pelo lado direito, pro domínio do Parker vai arriscar de longe tenta o toque na entrada da área tabelinha é boa olha o toque de cabeça e ela subiu foi embora pela linha de fundo a sequência a falta em cima dele a falta em cima do caio a falta para o brasil a repetição do lança fizeram ali um sanduíche com o caio a abertura do domínio e o giro do caio ele se manda se livra do primeiro vejo o jogo de corpo aí do caio o que é o que é o caio e aí e aí o caio é muito orgulhoso o puxado foi empurrado tudo ali com o caio Volta pra Seleção Brasileira, tela do canal campeão, olha o cara, ele puxa, vai pra cima, usa toda a habilidade. Eu moreno, vai lá, puxa a câmera dele. Eu moreno, vai lá, puxa a câmera dele. Eu moreno, vai lá, puxa a câmera dele. Boa jogada, tem um chute, bola pra fora. Eu moreno, vai lá, puxa a câmera dele. 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 Aí o Brasil descendo aqui com o Caio. Soltou a bola pro foguete. Lá na direita pro Caio. Caio, Caio dividiu, ganhou. O Caio acelera, traz a Seleção Brasileira, vem pelo primeiro gol. Caio, Caio. Caio, Caio vai cortando ali por dentro. Jogou pro Lhão. Jogou pro Lhão. Agora com o Caio. Aperidoso, Caio, conseguiu o drible. Tocou lá. O Brasil já tem a posse da bola outra vez. Caio. Toque de cabeça. A bola desviada pro fundo do gol. Tocou lá na direita. Caio. Vem trazendo o Brasil de novo pra perto da área Uruguaia. Lá vai o Caio, encarou, foi na linha de fundo. Tentou o cruzamento e é esse campeão pro Brasil. Aí ó. Então tá erguendo no alto o troféu e o Brasil é... Precampeão Sul-Americano Sub-15. Levou, vai tirando a batidão. Então tá erguendo! E aí Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro.